Fala rapaziada, como vocês estão? Aqui quem fala é em front do canal Notbed Presents, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom rapaziada, no vídeo de hoje trazendo mais um tutorial muito da hora pra vocês, certo? E antes de tá começando, quero anunciar pra vocês aqui o nosso curso que tá prestes a chegar Assim que tiver saindo, vou tá anunciando lá pelo Instagram, pelo nosso canal do Telegram também Então segue a gente lá pra ficar por dentro de todas as novidades Também, se vocês não conhecem o nosso site, a gente tem uns packs, uns produtos bem bacana lá Que vocês podem tá adquirindo pra elevar ainda mais seu nível Confere lá, o link vai tá aí na descrição E agora, sem mais enrolações, vamos pro vídeo então Bom, como vocês podem ver, a gente tá com esse take aqui e é nele que a gente vai tá trabalhando Então pra começar, a gente vai vir aqui na nossa timeline Vamos dar um Ctrl-Shift-Out-Y duas vezes, pra gente tá criando dois New Objects Aqui na lateral direita, agora a gente vai vir aqui no menu Tracker Se o seu não tiver habilitado, só você vir aqui em Window E aqui vai ter a opção Tracker pra você tá habilitando Só clica lá que seu Tracker vai tá aparecendo aqui na lateral Agora a gente vai selecionar o vídeo que a gente vai tá fazendo traqueamento A gente vai vir aqui em Track Motion, vai tá abrindo a layer do nosso vídeo Que a gente vai tá traqueando, que a gente vai tá posicionando aqui nos olhos do gato No caso, a gente vai fazer primeiro traqueamento desse olho Depois a gente vai tá fazendo do outro Vamos vir aqui e dar um Play Feito isso, a gente conseguiu traquear o movimento do olho certinho ali A gente vai tá vindo aqui em Edit Target Selecionando o Nulo 1, vou dar um OK Vamos vir aqui em Apply X e Y e vamos dar um OK Feito isso, a gente passou todos os dados do traqueamento do olho aqui pro primeiro Nulo E a gente vai fazer a mesma coisa agora com o outro olho A gente vai selecionar a nossa sequência Habilitar o Track Motion, vai tá abrindo a layer do nosso vídeo A gente vai pegar nosso Track Point Vamos posicionar, como vocês podem ver aqui no nosso caso O olho para de ser exibido por aqui Aqui é a última take que ele é realmente exibido Então a gente vai vir aqui nesse outro Play e vamos clicar um de cada vez Até que o olho suma de cena ali e a gente pode parar o traqueamento Aqui no caso já não é mais necessário A gente vem em Edit Target Vamos selecionar o nosso outro objeto Nulo Vamos dar um OK Vamos vir aqui em Apply X and Y e dar um OK Feito isso então, a gente vai vir aqui em cima na nossa ferramenta da caneta A Pen Tool, vamos vir aqui na nossa timeline, vamos clicar em qualquer lugar dela Para a gente não ter nada selecionado aqui, para que a gente consiga estar criando um shape e não uma máscara Aqui em Fill, a gente vai deixar sem nada Vamos dar um OK Aqui em Stroke, a gente vai deixar em Solid Color Aqui a gente vai definir a cor que você quer para o seu efeito No meu caso, vou estar selecionando um azul, mais ou menos assim Aqui no meu caso, vou estar criando um negócio bem aleatório aqui Só para estar mostrando para vocês Vou vir aqui para o outro olho, estar criando algum outro formato E é basicamente isso Você pode estar fazendo como você preferir aí Agora o que a gente vai estar fazendo é vir aqui no nosso Shapes que a gente criou E vamos estar linkando eles com os Null Objects Então a gente vai vir aqui no nosso Shape Esse aqui no caso é no olho direito Então a gente vai linkar o nosso primeiro Nulo E vamos vir aqui no nosso outro e vamos linkar ele com o olho esquerdo Feito isso, os olhos já estão linkados ali como vocês podem ver Agora então a gente pode estar jogando alguns efeitos No meu caso, vou estar usando um Deep Glow Para estar dando um Glow aqui nos olhos, certo? Aí você pode estar ajustando os parâmetros da forma que você preferir Pode estar reduzindo o Radius também Aí você pode estar criando basicamente o que você quiser em cima do olho Aqui quando acaba o traqueamento A gente já quer que esse outro olho suma Então a gente pode estar recortando aqui Dando um Ctrl Shift D E apagando a outra parte, o restante Jogando um Deep Glow nesse olho também Ajustando os parâmetros da forma que você ache mais interessante Para o que você queira estar criando E é basicamente esse efeito que a gente consegue aqui nos olhos do gato Como vocês podem ver, quando esse olho some, ele some muito do nada Você pode estar deixando assim Como você também pode adicionar uma certa opacidade aí Zerando aqui a opacidade Ou também você pode estar mexendo na escala Habilitando o que foi minha escala E reduzindo ele para zero Aí vai do que você queira estar criando aí Aí você vai testando e vendo como você acha que fica mais interessante Aqui no meu caso, eu acho que só a opacidade já ficou bem bacana Certo? Para quando o outro olho some E é basicamente isso, rapaziada A gente também pode estar jogando aqui um Flicker, por exemplo Eu uso o da Sephora Para dar um certo piscar aqui nos olhos Enquanto eles brilham A gente pode estar ajeitando a amplitude aqui Para ficar um pouco mais aparente E como vocês podem ver, o olho fica meio que dando umas piscadas no glow Fica muito interessante você estar fazendo isso A gente pode copiar esse Flicker ou lá aqui no nosso outro olho também Já com os parâmetros que você definiu E é basicamente isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou já deixa aquele seu like aí Que vai estar ajudando de verdade Também se não for inscrito ainda no canal Se inscreve aí Ativa o sininho também Para estar acompanhando novidades do mundo audiovisual Em cima de edições de vídeo avançada Aqui você vai estar aprendendo tudo relacionado Para você estar se desenvolvendo E se destacando no mercado em geral Também sempre que você tiver sem ideias aí Quando estiver fazendo algum trampo Você pode colar aqui no canal E ir abrindo somente aí Para estar tendo ideias novas E desenvolvendo o melhor job possível Então, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma Tamo junto E até mais E атmaybe Stack Tchau 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 Amém.